A campanha nacional de multivacinação para atualizar o cartão de vacinas de crianças e adolescentes contra várias doenças vai até o dia 22 de setembro. Em Barbacena, essa ação tem como foco a zona rural. A gente vai conversar ao vivo agora com o repórter Marlan Klint sobre esse assunto. Boa tarde pra você, Marlan. Essa campanha começou ontem, né? A gente já mostrou. Como é que tem sido o adesão aí, principalmente na área rural? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A campanha começou ontem, mas o atendimento na zona rural, Érica, deu início hoje. E segundo o secretário de saúde, que está aqui do meu lado, aqui de Barbacena, a população tem aderido bem à campanha na zona rural. Secretário, esse atendimento aos moradores da zona rural vai até quando? E como está sendo o funcionamento, o horário de atendimento a essas pessoas? Bom, nós começamos hoje pela comunidade de Conquista, nós vamos terminar o dia em Graminha e Moraes. E amanhã tem um outro corredor, que vai começar no Galego, vai terminar em São João Batista, e na quinta-feira começa em Pedra e termina lá no Patrimônio. Então, começa às oito e meia da manhã e vai até às cinco horas da tarde. Então, a equipe nossa vai com todas as vacinas, todas as vacinas necessárias dessas comunidades, avalia o cartão das crianças, dos adolescentes e adultos que quiseram e também tem vacina para eles, e aí faz a vacina. Na verdade, eles já têm esse costume, que sabe que toda a campanha nós vamos na zona na área rural. E no sábado é o famoso dia D, em que toda a área urbana e rural também estão funcionando. Agora, esta campanha não tem uma meta a ser atingida, né? Não, na verdade não é uma meta, não é uma meta a bater de porcentagem. Mas qual é a intenção da campanha? É que todo mundo traga os seus cartões de vacina, para nós verificarmos quais as vacinas que estão faltando e completar as que estão faltando. É chamar principalmente adolescentes, que precisam vir, além da meningocóstica C, que é uma vacina cara, que agora está disponível no mercado, pelo serviço público. Também o HPV para meninos, que é uma ampliação para meninos. E adulto também pode vacinar. Esse atendimento acontece até o dia 22 em todas as UBS da cidade? Até o dia 22, em todas as UBS das cidades, urbana e rural. O sábado é o chamado dia D, é o dia da mobilização nacional. Mas, durante todo o tempo, tem atendimento às pessoas. A Cécia, secretário, obrigado pelas informações. Então é isso, Érica, é só levar o cartãozinho de vacina, que os agentes vão dar uma olhada e ver o que precisa ser tomado, qual a vacina correta, em todas as UBS aqui de Barbacena. É com você. Tem que manter atualizado. Obrigada, Marlan.